Olá pessoal, bom dia, bom dia, chegando para nós mais um vídeo, falando hoje de cornavidas, frases e de tudo que nós podemos usar e fazer, por isso nosso vídeo hoje vai ser de máscara, pelo menos começar o nosso vídeo com máscara, porque precisamos continuar usando máscara, porque pessoal, tiro aqui para que você entenda bem o que eu vou dizer, mas, pode dizer, precisamos usar máscara mesmo estando em nossas casas, precisamos redobrar nossos cuidados, porque infelizmente a pandemia, que esperamos que 2021 tivesse passado, acabado, esperamos que começássemos o ano sem o Covid, mas infelizmente não foi o que aconteceu, por isso nós precisamos redobrar os nossos cuidados e, se possível, usar máscara a pé dentro de casa e, por isso, nosso vídeo de hoje é falando sobre isso aqui nessa sala escura, porque é como está o nosso momento, a nossa vida hoje está, infelizmente, de escuridão, porque aqui em Feira de Santana e em vários lugares do país, na Bahia inteira, estamos com 80% dos leitos cheios, as OTIs cheias e precisamos redobrar mesmo esses nossos cuidados para que possamos controlar a Covid, porque a vacina ainda não chegou para todos nós e, para completar, está parado, não está havendo vacinação por falta de doses, por isso, nós precisamos ficar mais em casa, ficar mais em casa, tomar mais cuidados e usar nossas máscaras, lavar nossas mãos, usar o álcool gel, ficar em casa o máximo possível e divulgar, pedir às pessoas usar esse nosso salve, que é o tema de hoje, nosso tema de hoje para o artigo, que você pode entrar aí, vamos deixar o link, você pode entrar aí para ver o artigo de hoje, denominando, titulando de salve, porque é uma expressão que está sendo usada hoje, na atualidade, nas redes sociais, para se complementar, para as pessoas falar e falar com os outros à distância, porque é a forma que estamos nos vendo, nos falando, nos complementando, então, vamos usar esse nosso salve, para chamar a atenção da população, para estes cuidados, dobrar esses cuidados com o Covid, porque, infelizmente, estamos sendo atacados por este mal terrível e invisível, que é o coronavírus, e não podemos permitir, não podemos deixar, que as pessoas continuem se comportando desta forma, como se estivessem desavisados, nós que temos os canais, temos esta oportunidade de levar a educação, de forma de convencer, de mostrar, de convidar estas pessoas, para mudar sua forma de comportamento, podemos fazer isso, podemos fazer isso, usando estas palavras carinhosas, que também complementamos uns aos outros, nas redes sociais, e uma delas, esse salve maravilhoso, bem aceito por todos, também podemos usar, para falar para este povo, mostrar o perigo, que estamos vivendo, que estamos correndo, que é a pandemia, porque, infelizmente, todo final de semana, podemos observar, que muitas pessoas, ignoraram, continuaram, continuaram, se aglomerando, continuaram, fazendo seus eventos, continuaram, saindo de suas casas, e, se comportando, como se, não houvesse mais a pandemia, e, infelizmente, quando ligamos, os nossos aparelhos, o que vemos, o que vemos, é, 80% de leitos, cheios, pessoas, arriscando, quase, a voltar para casa, passando mal, porque, não são, aceitos, nos hospitais, precisamos, chamar, atenção, e, precisamos, mudar, nossa forma, de vida, e, de comportamento, 100%, para que, conseguimos, baixar, esse, 100%, de leitos, cheios, nos hospitais, de campanha, nos hospitais, particulares, nos hospitais, do SUS, não, está, mais, havendo, lugares, para, colocar, o povo, a, pandemia, hoje, já, está, se mostrando, pior, do que, no meio, do, do, ano, passado, no inverno, nos meses frios, onde, planejamos, e, observando, que, a pandemia, se proliferou, e, desenvolveu, a capacidade, de, perigo, de aumento, de pessoas, infectadas, no inverno, este ano, em pleno verão, aqui, no Brasil, é, que, estamos, sofrendo, esta, este, aumento, de pessoas, infectadas, e, precisamos, nos unir, para, fazer, com que, esta, pandemia, pare, de, crescer, e, lembrando, que, ainda, temos, um, agravante, que, as, novas, variantes, que, estão, aí, dificultando, ainda, esta, forma, de, é, acreditar, que, a, vacina, vai, surtir, o carro, passando, aqui, na frente, vai, surtir, o efeito, esperado, porque, é, até, importante, lembrar, que, essa, parada, um, pouquinho, da, entrega, das, doces, das, vacinas, poderá, ser, até, vantajoso, para, nós, porque, eles, podem, usar, para, já, fazer, uma, uma, base, e, saber, se, já, pode, ser, capaz, de, atingir, também, as, pessoas, que, terão, as, novas, variantes, e, as, vacinas, também, já, cobre, já, resolve, essas, questões, é, importante, também, pensar, por, esse, lado, e, começar, a, entender, que, não, vamos, ter, vacina, para, todos, por, enquanto, a, única, solução, o, único, jeito, é, realmente, usar, máscara, ficar, em, casa, lavar, as, mãos, se, sair, na, rua, for, necessário, tiver, que, trabalhar, tomar, todos, cuidados, possíveis, não, sair, colocando, as, mãos, em, tudo, que, é, lugar, nos, corrimões, nas, portas, dos, ônibus, e, usar, o, seu, álcool, gel, levar, na, sua, bolsa, e, usar, falar, o, menos, possível, gente, vimos, movimentos, é, eventos, que, nos, assusta, nos, faz, perguntar, por, que, que, essas, pessoas, têm, esse, comportamento, se, sabe, o, qual, é, o, comportamento, do, coronavírus, que, o, coronavírus, está, aí, e, pode, atingir, você, não, sabemos, quem, é, o, próximo, não, sabemos, quem, vai, ser, o, próximo, que, vai, estar, lá, sofrendo, nos, OTIs, ou, melhor, sofrendo, sem, OTIs, porque, se, já, estão, com, lotação, de, 80%, 90%, 100%, é, como, eu, já, deixei, em, outros, vídeos, imagina, isso, depois, da, Páscoa, depois, de, festividades, se, em, um, final, de, semana, chegamos, a, 80%, e, já, tem, lugares, com, 100%, aonde, vamos, parar, se, isso, aumentar, as, pessoas, vai, fazer, o, que, continuar, fazendo, como, em, alguns, lugares, aí, que, as, pessoas, ficavam, lá, jogadas, nas, ruas, porque, não, tinha, UTI, se, a, pessoa, está, com, nível, muito, alto, de, cansaço, de, respiração, muito, alta, e, não, tem, UTI, a, pessoa, morre, aí, morre, lá, e, pronto, vamos, esperar, por, isso, queremos, ver, nossas, famílias, nossos, parentes, nossos, amigos, nessa, situação, ou, nós, mesmos, não, queremos, quem, já, passou, por, essa, situação, sabe, de, que, o, coronavírus, é, capaz, de, fazer, pessoas, quando, mil, pessoas, entrar, em, uma, UTI, apenas, 100, ou, 200, e, olhe, lá, volta, então, precisamos, dobrar, os, nossos, cuidados, precisamos, ficar, em, casa, o, máximo, possível, e, se, sair, todo, cuidado, ainda, é, pouco, falar, o, menos, possível, que, puder, nas, luas, ou, até, mesmo, em, casa, vamos, usar, nossas, máscaras, o, tempo, inteiro, vamos, lavar, mais, nossas, mãos, se, já, estamos, fazendo, isso, vamos, dobrar, esses, cuidados, vamos, nos, alimentar, bem, vamos, procurar, alimentos, que, nos, é, aumente, a capacidade, de, imunização, para, que, fiquemos, mais, deixemos, nossos, corpos, mais, resistentes, e, tomar, todos, os, cuidados, porque, não, existe, outra, solução, por, enquanto, milagre, só, existe, se, você, se, protege, milagre, só, existe, se, você, busca, não, existe, esse, milagre, de, você, pegar, o, covid, por, falta, de, cuidado, se, você, não, continuar, se, cuidando, e, você, ter, certeza, de, que, você, vai, se, curar, que, você, vai, ficar, bom, este, milagre, ainda, não, foi, provado, não, existe, então, vamos, fazer, o, que, podemos, nos, cuidar, nos, proteger, lavar, as, mãos, evitar, falar, evitar, ficar, próximo, de, pessoas, que, possa, estar, contaminado, mesmo, porque, não, sabemos, o, vírus, não, tem, cara, o, vírus, não, se, mostra, você, não, consegue, saber, se, a, pessoa, que, está, a, um, metro, dois, de, você, ali, conversando, muito, porque, estão, se, divertindo, porque, estão, brincando, estão, jogando, porque, está, em, uma, fila, você, não, vai, conseguir, saber, qual, dessas, pessoas, está, transmitindo, vírus, ou, não, então, você, precisa, se, manter, distante, e, você, precisa, usar, estar, de, máscara, você, precisa, se, lavar, o, máximo, que, puder, tudo, que, você, tocar, você, precisa, proteger, até, o, seu, olho, porque, até, pelo, olho, se, uma, gotícula, cai, no, seu, olho, você, pode, vir, pegar, o, covid, a, pessoa, está, lá, conversando, você, saiu, de, casa, oito, da, manhã, fica, em, casa, até, doze, já, passou, quatro, horas, e, você, não, trocou, a, sua, máscara, você, caminhou, na, rua, você, suou, o, corpo, sua, máscara, ficou, suada, e, úmida, e, você, não, levou, outra, para, trocar, você, pode, pegar, o, covid, porque, você, não, sabe, quem, passou, próximo, de, você, estava, com, ele, você, usou, a, sua, máscara, o, tempo, inteiro, e, você, chegou, em, casa, a, máscara, dentro da bolsa, junto, com, seus, outros, objetos, e, você, juntou, tudo, lá, você, não, tem, como, lavar, tudo, que, você, carrega, em, uma, bolsa, como, limpar, tudo, com, cloro, você, já, está, contaminando, tudo, e, aí, você, vai, continuar, pegando, uma, hora, você, vai, lá, usa, você, pega, no, alimento, e, você, pode, ainda, pegar, o, covid, porque, não, sabemos, qual, é, a, durabilidade, do, vírus, para, cada, objetos, então, temos, que, ter, cuidado, com, tudo, que, a gente, pegar, pegou, de, uma, caneta, você, vai, lá, e, anisa, tudo, que, você, pegar, você, passa, o, álcool, na, mão, você, passa, você, limpa, dobra, por favor, todos, os, nossos, seus, cuidados, se, toda, a, população, dobrar, seus, cuidados, com, certeza, esse, vírus, tem, que, morrer, tem, que, acabar, gente, precisamos, fazer, uma, força, tarefa, uma, diligência, não, podemos, deixar, que, um, vírus, invisível, minúsculo, nos, vença, precisamos, nos, unir, a, crianças, adultos, jovens, pessoas, você, esteja, onde, estiver, precisamos, nos, unir, para, acabar, de vez, com, o, covid, não, podemos, deixar, que, o, covid, de, que, esse, vírus, acabe, com, a, população, é, a, população, que, tem, que, se, unir, para, acabar, com, esse, vírus, e, nós, podemos, nós, somos, pessoas, humanas, pensantes, inteligentes, precisamos, nos, cuidar, para, nos, livrar, deste, vírus, e, isso, só, vai, acontecer, se, todos, entrarem, nessa, corrente, se, apenas, ficar, esperando, que, um, faça, e, o, outro, não, se, você, continua, espirrando, conversando, muito, passa, a, mão, na, boca, e, você, não, lava, e, você, pega, na, geladeira, você, pega, nas, coisas, da, sua, casa, você, pega, nos, alimentos, e, você, está, com, covid, mas, você, não, se, importa, com, as, pessoas, da, sua, casa, você, pega, nos, talheres, nos, pratos, na, mesa, nem, tudo, e, você, não, se, importa, de, higienizar, e, você, sai, tocando, nem, tudo, é, claro, que, a, pessoa, da, sua, casa, também, vai, contrair, o, covid, e, você, não, sabe, quem, vai, escapar, ou, não, precisamos, fazer, uma, corrente, fortíssima, precisamos, nos, mostrar, mais, inteligentes, que, o, vírus, não, é, possível, que, um, ser, humano, que, nós, seres, humanos, somos, mais, fracos, do, que, um, vírus, sabemos, que, vírus, é, perigoso, que, vírus, é, lental, que, não, sabemos, onde, está, o, vírus, o, que, podemos, fazer, dobrar, os, nossos, cuidados, 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 não, podemos, beber, cloro, nem, nem, álcool, nem, nada, mas, podemos, usar, o, suficiente, para, limpar, e, lavar, nossas, mãos, com, água, e, sabão, é, o, que, mais, protege, lavar, enxugar, trocar, as, toalhas, os, panos, de, pratos, não, repetir, o, dia, dois, três, dias, tudo, que, pudermos, fazer, de, cuidados, com, as, roupas, com, sofá, onde, senta, com, as, almofadas, tudo, que, tiver, na, sua, casa, que, alguém, que, teve, covid, usou, higienize, tudo, limpe, tudo, lave, tudo, bote, cloro, nem, tudo, precisamos, tomar, cuidado, precisamos, fazer, o, que, for, possível, para, não, deixar, que, o, covid, nos, derrube, ele, é, traiçoeiro, ele, é, invisível, ele, é, do, mal, e, muito, forte, mas, precisamos, ser, ser, mais, fortes, que, ele, é, isso, que, temos, que, fazer, para, acabar, com, este, covid, este, infeliz, que, continua, em, 2021, que, achamos, que, estaríamos, livres, e, que, teríamos, um, ano, diferente, poderíamos, planejar, nossas, vidas, e, não, é, o, que, está, acontecendo, pelo menos, aqui, por, enquanto, na, nossa, região, não, é, o, que, está, acontecendo, em, todos, os, lugares, onde, tem, a, variante, e, muitas, partes, do, mundo, não, é, o, que, está, acontecendo, e, não, vamos, deixar, que, essa, pandemia, volte, a, ficar, 100% e, acabar, com, a, nossa, população, por, isso, precisamos, nos, unir, para, acabar, com, este, maldito, covid, tirar, ele, de, uma, vez, por, toda, das, nossas, vidas, vamos, nos, unir, aí, nessa, nossa, cidade, cenográfica, de, ressurreição, e, não, deixar, que, ela, entre, fazer, de, nossas, casas, de, nossas, vidas, uma, cidade, ressurreição, e, não, deixar, que, este, covid, penetre, que, este, covid, continue, nos, afetando, nos, assustando, era, esse, nosso, vídeo, para, hoje, se, inscreve, aí, no, canal, que, precisamos, fazer, mil, inscrições, precisamos, é, continuar, esse, trabalho, e, só, podemos, fazer, isso, se, você, entrar, se, inscrever, olha, quando, completar, 500, inscrições, eu, farei, um, vídeo, claro, porque, esse, vídeo, eu, fiz, assim, no, escuro, aqui, na, sala, de, propósito, porque, eu, estou, triste, porque, as, pessoas, não, estão, entrando, não, estão, se, inscrevendo, e, aí, eu, farei, um, vídeo, claro, e, bonito, quando, as, pessoas, realmente, se, inscreverem, no, nosso, canal, quando, bater, a, média, de, 500, aí, inscritos, ok? Beijo, no, coração, de, todos, e, veremos, vocês, aí, no, canal, para, o, próximo, vídeo, vai, lá, se, inscreve, passa, o, dedo, aí, no, sininho, e, deixa, seus, comentários, beijo, tchau!